A floresta significa solo em crescimento. Água nasce com floresta. Há um conjunto de atividades que são do interesse de certos grupos, mas que não têm nada a ver com o interesse da floresta. Não plantar! Aprender a floresta a partir do solo, porque floresta significa solo em crescimento. A floresta cresce a partir do solo. 50% do carbono em um habitat florestal está no solo. Do ponto de vista da ecologia, plantar não faz sentido nenhum. O que chamam de preparação do terreno. O sol degrada o solo. Vários estudos mostram quanto isso é nefasto, porque o solo tem um conjunto de camadas, são dispostas aos horizontes de uma certa e determinada maneira, e pior do que isso é toda a atividade dos organismos do solo, da fauna do solo, dos diferentes grupos biológicos. Tudo isso é essencial. E essas práticas não fazem mais do que degradarem. Plantar é uma coisa para a horta. Na horta planta-se batata. Há um conjunto de atividades que são do interesse de certos grupos, mas que não têm nada a ver com o interesse da floresta. O que está degradando o solo, está agradando o magnésio. Exato, exato. Temos na linha da água, água todo ano, por causa da floresta, não por causa da nascente. A nascente depende da floresta. E é a floresta que está retardando a infiltração. O carvalhal, tanto a parte aérea como a parte subterránea, funciona como um filtro. A água nasce com a floresta. A minha nascente não fornece nada. É assim, o que fizeram com a floresta? Estamos no pé do mont, onde temos a acumulação de nutrientes, a acumulação de água, várias espécies de carvalhos, estão a dominar a situação. Vão lá para cima, 10 metros ou mais. Quer dizer, Cernion-Broteroy, um carvalhal, outra espécie de Quercus, semi-caducifolhas. Vão ficar parcialmente no chão, porque esta é uma forma de ser caducifolha opcional. Lá embaixo temos alguns exemplares de Quercus extremadurensis, do Carvalho Robert Sul. Vamos entrar no Quercion-Rivas-Martinezzi, onde domina sobreiros e outro cavalo, que não é caducifolha, uma variante do lado úmido do carrasco, que é característica pelas espinhas, que existem normalmente à volta da folha. As gestas de manchico, verdadeiras em mesmo aqui da zona, as cascas, têm uma estrutura como verrugas, ou como espinhas. Os botânicos chamam glândulas. São pelos gordos, que na primavera, cada pelo tem uma gota, por isso são glândulas, de cor de vinho tinto. Os sítios antigos, onde os tigos plantaram laranjais nas linhas de água, são os melhores sítios para a outra. Porque sabiam que estes são os sítios onde não tem regar as laranjeiras. Ok, por isso aparece aqui um ciclino por um vestígio de uma antiga roda. Esta é a Carrex pendula. Ok, faz um zic-zic-zic-zic. Um gênero de plantas, que muitas delas pertencem a zonas úmidas. Não se pode tratar como se fosse uma gramínea. E lá embaixo, aquela que atinge um tamanho de até 3 metros, é o feto real. É a nossa ligação à Amazônia e à Berlim. Porque o feto real é um cosmopolite. Ou seja, é relativamente raro na Alemanha, mas onde há o habitat, vive o feto real, como vive na Amazônia. Os fetos estão muito mais tempo no mundo que as plantas vasculares. E isto explica que algumas das plantas mais distribuídas no mundo são espécies de fetos. E debaixo destes fetos reais vive a campanula com flores e não estou exagerando deste tamanho. É uma planta ibérica que tem um único sítio em Espanha e alguns sítios aqui e destes sinas para a nossa zona, Serra Manchique, Algezur. E esta campanula é muito famosa entre os jardineiros da Inglaterra. Os de cá quase não conhecem esta planta porque vive num barraco deste, debaixo do feto. É uma planta de estrutura de folhas largas e moles em roseta elevada. Tudo isso não aguenta o calor e a insulação direta. E aqui se vê os frutos porque a época da floração já passou, a inflorescência é grande. Tudo isso é uma campanula com flores azuis assim deste tamanho. E é típico para estes sítios de muita umidade onde temos o famoso feto real. é este bicho aqui, ok? Este faz um conjunto. Estamos muito perto de ter o rhododendron porque ele ecologicamente a campanula, a lata aponta para situações onde já podia crescer o rhododendron. Então por que não trazer o rhododendron? Por respeito da natureza. A natureza decidiu. Aqui ainda não. Estamos a observar o que a natureza está a prever para o sítio e o que a natureza nos ensina e não ao contrário. O que são trepadeiras? A resposta internacional é... Mas uma planta que deita ramos acima de outras é uma trepadeira. Também as roseiras contam com uma trepadeira. Uma rúbia, por exemplo, outras agarraçaias. As silvas. Esta é a Madrasilva. Lunitsera periclemum. Subespecie hispânica. Esta uva cao não é um fruto agora muito típico mas se vê as barras pretas e se forem grandes tem a mesma forma como se fosse um cacho de uvas. Mas atenção é super perigoso. São venenosos. Em África há uma planta que é muito importante. A raiz desta planta é combustível. Chama-se indiam. Isto é venenoso. Não para comer. Aqui são sete ou oito diferentes espécies de trepadeiras. A presença de diferentes espécies de trepadeiras é muito importante porque se nós contarmos cinco ou mais espécies podemos quase ter a certeza que estamos perante uma situação muito perto do natural. Isto não é nada que se limpe. Isto faz parte da natureza. Muitas pessoas pensam que aqui tem que arrumar. Não. Isto aqui é exatamente o que significa estarmos numa situação de floresta natural. A nível dos passarinhos temos duas coisas muito especiais. O pisco do peito ruivo porque essa tem aqui uma população sedentária. Faz reprodução aqui no verão. É muito raro. Muito sensível ao calor. Estas populações sedentárias nidificantes ficam só em habitats desse gênero. Há outro passarinho interessante que se chama-se filosa ibérica. No verão aquelas filosas não são que estão aqui no inverno. Uma espécie de filosa vem agora no outono e inverno da Escandinávia à Europa Central vai para este nicho de habitat e quando vem a primavera estes turistas voltam para o norte. Vêm outros filosa ibérica que fazem férias em África e vão para o mesmo nicho. Há uma troca de duas espécies que estão a partilhar o mesmo habitat. um vem do norte está cá no inverno e a outra vem da África e está a fazer aqui uns dias da frescura do verão desta floresta. A ideia é ter as abelhas na natureza replicar o ecossistema que antigamente havia com as cavidades dentro das árvores grandes que existiam. Agora já não há muitas árvores grandes e especialmente as árvores mortas porque as pessoas têm a tendência de cortar as árvores mortas e queimá-las. E a ideia disto é tentar criar condições para que haja populações selvagens de abelhas na natureza de modo a diversificar a genética da abelha para elas também conseguirem lidar com os problemas que vão aparecendo. Esta é mais parecida ao tradicional o tício na vertical aqui está numa árvore mas temos a limba do outro lado na orientação horizontal. Para uma tradição antiga há muito tempo se perdeu. Na Alemanha e na Bolónia criavam cavidades dentro das árvores enquanto vivas pois eram ocupadas por abelhas tentaram também replicar hoje em dia com troncos pegam em troncos grandes e tiram a parte central e colocam outra vez nas árvores. Dá muito trabalho e temos a cortiça aqui achei que fosse um bocadinho mais fácil. A ideia é não fazer nada é deixar elas estar elas chegam sozinhas nós colocamos um pouco de favo de outras colmeias para as atrair e deixamos estar elas se tiverem a capacidade de sobreviver sobrevivem se não morrem é assim é natureza abelhas domésticas ou é de abelhas de uma espécies selvagens? É a abelha Apis melifera eberensis que é a abelha do mel que é o que as pessoas têm nas caixas convencionais sabes aquelas abelhas que nem edifico ali na falésia de Vila do Bispo já ouvi-te falar nesse... Sim, sim porque são abelhas do mel mas são as mesmas são já estão as silvestradas sim, exato ainda existem as chames totalmente selvagens eu aprendi na universidade que na Europa já não existe mas aqui existe está aqui outro cortiço outra casa da abelha já está na outra orientação horizontal temos estado a trabalhar com tipos de cortiça diferentes dependendo se são canudos retirados das árvores ou estes que são de sobreiros que morreram estes depois tem os benefícios de ter a madeira morta lá dentro isto é tudo sustentável é só cortiça barro para selar aqui uma pega feita de esteva não viemos cá abrir e tirar o mel elas são super pacíficas dá para ficar à porta a centímetros da porta ver as abelhas entrar e a sair e é muito muito fixe quando comecei não havia ninguém que achasse fosse possível ter abelhas sem dar tratamentos e eu opá vamos tentar não é fazem noutros sítios porque é que não havia de funcionar aqui estas cavernidades onde temos quando são muito grandes as abelhas mas também nas cavernidades já vivem as relas quem vive aqui também uma lagartixa chama-se podartis viressens uma lagartixa pequena que foge nos troncos e esconde-se lá em cima she gives her heart beneath your feet heart beat beneath your feet heart beat beneath your feet aap heart beat